E aí, minha gente, estamos de volta com o canal do Guga, especial aí, plantão do Guga, Rússia e a Ucrânia, né, os conflitos aí que tá ocorrendo aí. Vamos lá, minha gente, dê um like, ativa o sininho, agradecendo aí os novos inscritos aí no canal. Minha gente, corre aí na loja aí, Criative Vendas, você que quer adquirir produtos de qualidade, nós temos aí a Criative Vendas, em meio de pandemia, né, em meio de pandemia, pra você não tá se arriscando aí, é a Criative Vendas, né, vou tá deixando aí na sua tela, no canto da sua tela aí, pra você tá conseguindo achar aí a Criative Vendas, né, a homepage aí no Facebook aí, a roupa Criative Vendas aí, produtos de qualidade, você vai tá comprando, vai tá chegando, são links exclusivos, você clica no link, minha gente, vai escolher o produto que você quer e vai tá chegando no conforto da sua casa aí, Criative Vendas. Vambora! É o plantão do Google aí, especial Rússia e Ucrânia, e ninguém a favor da guerra, né, minha gente, já vai fazer quinto dia aí de guerra aí, entre conflitos aí, entre a Rússia e a Ucrânia, vamos tá pedindo aí pra Deus aí, abençoar aí quem tá na linha de frente aí da guerra, né, repórteres, você que tá aí, né, no país aí da Ucrânia aí, né, tem muita gente aí que tá fugindo aí, ninguém é a favor da guerra, né, eu mesmo aí sempre estudei livro de histórias aí sobre guerra, né, primeira vez aí que a gente tá vendo aí, né, na nossa geração aí é sobre a guerra aí da Ucrânia, minha gente, e eu tenho um relato aí de um soldado que gravou aí, a gente conseguiu aí as imagens, a gente vai tá passando aí pra você aí na sequência, né, né, pra você aí tá visualizando. Vamos lá, canal do Guga, plantão do Guga, e eu peço pra você aí, tuxa o dedo no like, corre aí nas notificações, você que não é inscrito, você que tá me vendo aí pela primeira vez, você que não conhece aí o canal do Guga, é o plantão do Guga, a gente entra sempre com boletins aí diários aí do que tá acontecendo aí no Brasil e no mundo, e a programação aí diária aí toda terça-feira aí com o grande, com o lendário paredão da treta, o que que é o paredão? O paredão aí são os vídeos aí mais famosos que rodam na internet para divertimento da galera aí, a gente narra, a gente zoa, a gente pinta o set aqui, vambora, vamos aí pro relato aí do que tá acontecendo aí na Ucrânia, já já a gente volta. É o plantão do Guga, olha lá gente, isso aqui é só um centro de um soldado da guerra, olha lá, o próprio soldado que gravou, né, a gente conseguiu aí as imagens, ninguém a favor da guerra, viu? Deixa o cara aí, às vezes ele fala, né, ativa aí em inglês, é uma coisa feia, né gente? Você tá vendo cenas aí, na guerra. Estamos com o plantão do Guga, plantão do Guga! Parece filme, né, minha gente? Plantão do Guga! Por favor, gente, dê um like aí, ajuda a gente aí a crescer no nosso canal! O canal do Guga agradece! A gente voltamos, e eu vou estar falando aqui, vai estar rodando também, você vai estar escutando a minha voz e imagens, né? Gente, ninguém é a favor dessa guerra, né? Ninguém é a favor dessa guerra aí, né? Olha lá, infelizmente aí são cenas de filmes aí que a gente tá visualizando, né? Infelizmente aí são cenas aí de filmes, né? Olha lá! Cenas de filmes aí que a gente tá visualizando. É o plantão do Guga? O que você acha aí? Tem gente que fala que é o início da terceira guerra mundial aí. Se a gente correr aí nos livros bíblicos aí, nos textos bíblicos sagrados aí, a Bíblia fala sobre guerra, sobre rumores de guerra, de conflitos, né? Então ninguém é a favor da guerra aí. Cenas aí de filmes aí praticamente aí. Então, o canal do Guga tá aqui aí falando aí, conflitos sobre a Rússia e a Ucrânia, né? Já tá indo aí pro quinto dia aí, quinto dia. Vamos botar orando, né? Pedindo aí a paz aí, orar aí pela Ucrânia, né? Vamos botar orando aí, infelizmente, em cenas de filmes. Plantão do Guga, deixa sua opinião sobre a guerra aí embaixo aí, embaixo aí nos comentários aqui, ó. Deixa sua opinião aí sobre a guerra aí, sobre o que você acha aí. Vai virar a terceira guerra mundial? Vai parar nisso? Vai entrar em acordo de paz aí, né? O que você acha a favor aí? Bora lá, plantão do Guga! A gente volta aí trazendo mais novidades no plantão do Guga. Forte abraço, tamo junto, vamos lá!